Semana passada, domingo passado, faz uma semana, que eu fui ali no núcleo de casas em Chaimel, eu comprei essa linguiça linda e maravilhosa, que ó... Ah, devo cortar ela amanhã, hein? Devo começar a comer ela amanhã, hein, cara? Isso aqui vai dar um trabalho, hein, cara? Isso aqui vai dar um trabalho, hein? Mas eu fui lá falar com o pessoal, exatamente no lugar onde eu comprei esse salame, eu conversei com o produtor lá. E eu cheguei pros caras lá, fui pagar o... fui pagar, né, o meu... a linguiça e o queijo que eu comprei. Fui pagar essa linguiça, fui pagar o queijo. E aí eu achei estranho, né, peguei e falei, porra, não tenho dinheiro hoje. Eu vou pagar no cartão, né? E eu não gosto de pagar no cartão. Eu já falei pra vocês e essa é a dica que eu dou pra vocês. Saquem dinheiro e paguem tudo em dinheiro. É o que eu tô fazendo, tá? Já que eu não posso só negar imposto, né, já que eu não posso só negar imposto, porque tudo que eu compro tem nota fiscal de entrada e tudo tem nota fiscal de saída, eu faço assim, eu saco o dinheiro e eu compro tudo, pago tudo em dinheiro, né? Eu acho mais fácil e acho melhor. Ainda mais se é um mercadinho pequenininho ou se é um produtor pequeno. Mas eu cheguei lá e falei, pô, eu tenho que passar no cartão, irmão. E ele, pá, agora eu tenho que emitir nota fiscal de tudo, dizia ele. Deu é mesmo? Dele sim, bateu a fiscalização. Olha só. Cara, outro absurdo do governo. Só pra vocês entenderem que quando vocês veem assim, ah, o governo aumentou o ICMS em 12%, aumentou aquilo em 3%, aumentou esse outro imposto em tantos porcentos. Cara, esse é o de menos. Porque esse produtor é um produtor pequenininho. É a família, é o cara, acho que ele tem dois ou três filhos e a mulher, e eles produzem lá o salame, eles produzem... Eu acho que na verdade eles produzem queijo e esse salame, na verdade, eles revendem. É um outro produtor amigo deles que faz o salame. Mas o queijo é eles que fazem. Ele tava contando a história de como é que eles fazem o queijo lá. E, cara, eu fico fascinado, cara. Na verdade, eu comecei a pesquisar como é que faz queijo porque eu tava conversando com essa galera. E aí eu quero saber um pouco pra falar, ó, eu não sou só um cara da cidade, eu sei como é que faz. E aí o cara tava falando do queijo deles lá, que ganhou uma premiação, que o queijo deles é da hora e não sei o que. E eu comprei uma peça de queijo, comprei um salame e tudo mais. Fiz até um piquenique, cara. Pra essa vez eu vou ter que filmar lá, fiz um piquenique lá. Comprei um pão, né, fui do lado, comprei um pão, comprei um queijo, comprei um salame. E fizemos um piquenique lá com a família, minha esposa comprou outras paradas, tomamos suco natural de uva. Cara, sensacional, cara. A parada dessas aí não tem preço. Em momentos como esse realmente não tem preço. Só que eu não sou influencer, eu não sou esses youtubers que gravam tudo e tiram foto de tudo pra mostrar pra vocês. Mas foi legal pra cacete. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cara chegou e falou assim pra mim, porra, agora bateu fiscalização lá na minha fazenda, né, na minha produção. Eu digo fazenda, mas às vezes é uma coisa muito pequenininha, né. O cara compra o queijo de fora, tem uma salinha onde eles fazem o queijo pequenininho. Mas na fazenda dos caras lá, né. Ele, pô, bateu a fiscalização lá, irmão. E eles queriam saber quantos litros de queijo, quantos litros de leite eu tinha comprado. Pra cada 10, em média, 10 litros de leite faz 1kg de queijo. Então eles queriam bater as notas fiscais do leite com o queijo. E com as notas fiscais de saída e com o faturamento que eu tinha declarado. Bateu o fiscal lá na fazenda dos caras. E a fazenda dos caras é isso aqui, cara. É 4 ou 5 pessoas da família que fazem isso. Bateu a fiscalização. E, cara, quero saber cadê a nota fiscal do leite que tu compra. Tá aqui o leite. Quantos litros de leite tu comprou. Quantos litros de... Quantos quilos de queijo tu fez. Quanto que tu vendeu. Quanto que tu faturou. Quanto que tu declarou. Sou negador nazista. E aí ele falou assim, cara. Nós somos uma empresa... Nós somos uma empresa super pequenininha. São eles que fazem. Vocês já viram como é que faz queijo? Pesquisa aí. Queijo caseiro. Como é que faz? A minha esposa faz queijo caseiro em casa. Minha esposa faz aqueles queijos caseiros de... Como é que é aquela paradinha, cara? É um... É uma bactéria que tem. Eu não lembro agora como é que é. É tipo lactobacinos vivos. É uma porra dessas. É uma bactériazinha que vem. Ela bota o leite. E ela faz o queijinho. Ela faz um queijinho pra ela lá. Ela faz. Dia sim, dia não. Ela faz um queijo dela lá. E tal. Só que só ela come. Mas resumindo. Kefir. Kefir. Obrigado, Dado. É o tal do kefir. Ela faz queijo de kefir. Tá? Cara, pesquisem aí. É algo super... Ela mesma que faz e tal. Ela faz uma pecinha de queijinho pra ela ali. Dia sim, dia não. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Galera, vocês... Vocês não estão entendendo. E eu conversei com ele. Falei, pô, bateu a fiscalização lá. Mas vocês faziam alguma coisa de errado e tal, né? Ele, não, cara. Mas os caras chegaram, pediram nota fiscal do leite. Pediram nota fiscal do queijo. Pediram nota fiscal do não sei o que lá. E me deram 60 dias. Me deram 60 dias. Pra mim ter todo um sistema. Ele falou, eu tive que implementar um sistema. Pra tirar nota fiscal. Eles indicaram qual que era a maquininha que eu tinha que usar de cartão de crédito. Que era essa maquininha que ele me mostrou. Uma maquininha nova. E daí ele falou, cara, sabe quanto é que eu tenho que pagar agora dessa brincadeira toda aqui? Pra ter o sisteminha e pra ter a maquininha de cartão de crédito, né? O esquema completo. 500 pila por mês. E eu sei que, pô, cara, esse salame que eu comprei eu paguei 70 e... 79 reais eu comprei. Eu paguei esse salame aqui. Pô, um salamão, irmão. 70. Cara, isso aqui tá muito barato, cara. Só que um salame italiano desse aqui por 79 reais. Só que eu tô comprando direto do produtor, né? Mas ele falou assim, cara, você tem noção que... Nós somos uma empresa pequena, irmão. Nós somos uma empresa pequena. Eles vão ali onde é doado um local que eles podem ficar pra eles fazerem a venda direto ao público final. O pessoal trabalha pra um caralho. Trabalha de segunda a segunda, cara. Trabalha de segunda a segunda. Porque eu vou no lugar lá comprar domingo. E o boi, o leite não espera pra estragar. O leite estraga se não mexer. O queijo estraga. O queijo não fica maturado legal se tu não tá em cima. E ele falou, pô, agora a minha empresa tem que é desse tamanho. Tem que pagar 500 conto que eu não precisava pagar. Aí pode sonegar, mas aí que tá, irmão. Aí que tá. Bateu o fiscal. Pediu quantos litros de leite ele tinha comprado. Pediu a nota fiscal dos leite. Pediu quantos quilos de queijo ele tinha feito. As notas fiscais de venda dele não tinham algumas. Porque vendeu direto. Porque é uma parada do produtor, cara. O produtor faz uma peça de queijo e vende pra mim. E foda-se. O governo não precisa ficar sabendo disso. O governo não precisa ficar sabendo disso. Agora o queijo que eu pagava 45 pila a peça. Tá 55 reais. Vocês acreditam nisso? Eu comprava uma pecinha de queijo. É uma pecinha de queijo. Um dia eu vou mostrar bem bonitinho. Uma pecinha de queijo. Eu gosto de um queijinho mais verdinho. Queijinho mais novinho. Pagava 45 pila. Agora 55. Aumentou na hora. Instantaneamente foi de 45 pra 55. E o foda é que eu pagaria esses 55 com sorriso no rosto. Se fosse pra aquela família ganhar mais dinheiro. Eu pagaria 10 reais a mais pra essa família continuar fazendo o meu salame de um metro de comprimento. Pra essa família continuar fazendo o queijo. Que eu fiquei com uma satisfação tão grande. Quando a Lelê pediu hoje. A gente comeu hoje. A gente tá comendo ainda o queijo. Ela pediu. Caraca, tá caindo esse salame. Vai pra lá. Minha filha comeu um pedação. Cortei uma napada de queijo. Pera lá. Ela pediu. Pá, pai. Esse queijo tá muito bom. Me dá mais um pedaço. E eu fiquei muito feliz. Porque, pô. Esse aqui é um queijo bom. Um queijo qualidade. Um queijo caseiro. Um queijo bom. Fiquei muito feliz. O grande problema é. Agora eu pergunto pra vocês. Quanto tempo vai demorar? Pra agora o governo vai enxergar o faturamento dessa empresa. Que até então muitas partes eles não enxergavam. Agora o governo vai enxergar o faturamento. E será que na próxima vez que eu for lá comprar uma pecinha de queijo vai tá 45? Vai tá 55? Ou vai tá 70? E no momento que esse queijo subir um pouco mais de preço. Qual vai ser o ponto que vai chegar onde eu não vou mais poder comprar um queijo caseiro. Um queijo feito por produtores locais aqui da região. E eu vou optar pra ir no mercado comprar aquele queijo processado de merda dessas empresas multigigantescas. Que é um bagulhão assim de queijo de meio quilo por 24 reais. Que não tem gosto nenhum de queijo. Que parece um bagulho de plástico. Saca? Parece um queijo de plástico. Não tem gosto de queijo. Não tem cheiro de queijo. Não tem textura de queijo. Pra mim não é queijo. Mas em que momento que não vai mais... Que eu não vou poder mais me dar ao luxo. De comprar uma pecinha de queijo de 750 gramas. Que antes era 45 por 55 reais. E depois vai ser 60 reais. E aí se eu não comprar... Outro deixa de comprar. Outro deixa de comprar. Outro deixa de comprar. E quando vê essa família que vivia do próprio trabalho. Vivia ali comprando leite do produtor que é vizinho dele. Pra fazer o queijo. Pra vender pro outro. Pra trocar leite. Ele troca... Ele troca... Ele troca queijo por salame. Ele troca queijo por salame. Aí o outro produtor vende em outro lugar. Que vende queijo e salame também. Sabe qual é que era? É um bagulho assim... É um escambo. É uma troca. Vários produtores crescendo. Vários produtores fazendo as coisas. E trocam duas pecinhas de queijo por um baldinho de mel. E quando vê ele monta a barraquinha dele. E fez tudo por escambo. O governo não só encheu o saco de nada. Só que ele chegou e meteu. Chegou o fiscal lá e meteu o pau na mesa. E falou tem que ter nota fiscal de tudo. Tem que fazer um sistema com tudo. Tem que ter não sei o que lá. E papapá. E papapá. Agora eu te pergunto. Quando que essa família não vai mais poder ter o ganha-pão deles. Estamos falando aqui de uma família. Uma empresa pequenininha. Eles mesmos fazem a parada. Quando essa família não ter mais isso. Como é que vai ser? Mais cinco pessoas desempregadas. E outra né. É a família. Mas olha o ecossistema que tem em volta. Eles compram o leite de um lugar. Eles vendem o queijo deles por salame. Salame por linguiça. Linguiça por mel. E montam a barraquinha deles. Do agricultor. E vendem. E ganham o dinheirinho deles. Honesto. Trabalham de segunda a segunda. Não descansam nunca. E tal. Mas o Estado. Ele precisa colocar a bota. No pescoço desse trabalhador. Irmão. Isso me deixa muito ruim. Isso me causa mal estar. E eu conversando com o cara. E eu vendo que o cara estava assim. O cara falando. Pô. Olha só. Agora eu tenho que botar um sistema. E daí a gente não tem computador. E não sei o que é lá. A gente tem que comprar um computador. Para instalar o sistema. Para emitir a nota fiscal. Aí eu chego em casa. E tenho que emitir. Que nem eu. Não vou te dar a nota fiscal agora. Tu comprou no cartão. Não vou te dar a nota fiscal agora. Mas em casa eu vou ter que emitir a nota. Para deixar guardado. Para quando o fiscal bater. Eu tenho que entregar para o fiscal. Isso aí. Você está entendendo? Quando tu vê que o ICMS passou de 8 para 12. Quando a gasolina aumentou 30 centavos. A gente acaba não vendo. Certas coisas que estão acontecendo agora. Nesse exato momento dentro do Brasil. Que é o Estado pisando em produtores pequenininhos. E aí volta o André de 14 anos atrás. Quando eu achava que. Eu queria abrir minha loja de informática. Que eu achava que era só pegar o valor de venda do fornecedor. Botava o valor que eu queria vender. E vendia. Aquele André não conhecia. De FAO. Não conhecia ST. ICMS. Imposto de renda. Eu não conhecia nada disso. E aí tu vê um produto que custa 400 no fornecedor. Tu vende por 900. Tu botou 500 reais em cima. Do produto que tu comprou. E tu ganha 30, 40 pila. Pra onde foi os outros 400 e pouco? Pra mão de algum político. Pra pagar alguma aposentadoria de algum desembargador. Pra pagar aí algum ministério. Pra pagar os cento e poucos mil reais de auxílio gabinete de algum deputado. Pra pagar o plano de saúde de mais de 21 mil reais de um deputado. Que custa todos os meses aos cofres públicos. É meus queridos. É pra isso.